Começando mais uma temporada de análise de Commander pré-montado E dessa vez a temporada de Doctor Who Se você não está ligado, se você não está ligada Nesse próximo produto que vai ser lançado semana que vem De Magic the Gathering em parceria com essa série Cara, de décadas e décadas aí Doctor Who, uma das séries mais aclamadas pelos nerds no mundo todo Tem vídeo aqui, tem uma playlist aqui no canal Falando sobre todos os detalhes que saíram até agora Sobre essa coleção Conforme for lançando os decks Eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Hoje o meu dia foi um dia bastante corrido Então eu não consegui ver a lista Eu estou vendo a lista agora com vocês Então essa vai ser não só uma análise dessa lista Como também um react genuíno Eu que estou com... Desde que anunciaram esses decks de Doctor Who E os comandantes, algumas cartinhas Estou com uma expectativa um pouco elevada Principalmente porque os outros decks de Universes Beyond Também foram muito bons, tá? Então vou dar minha opinião sincera Ver, falar sobre reprints Sobre cartas novas, etc e tal Esse que é o deck G-Sky Azul, vermelho e branco, tá? Tem o décimo doutor Junto com a companheira dele ali, né? A Rose Tyler Porém, antes... Antes de entrarmos aí Na análise do deck A gente que está aqui com a lista na Liga Magic Vou avisar pra vocês que Outubro estamos novamente Com a parceria com a Liga Magic O maior portal de Magic aí do Brasil Que saia da América Latina Ixalan também está chegando Pô, Thiago, você está falando de Doctor Who Agora está falando de Ixalan Meu Deus, não aguento mais lançamento Não aguento mais coleção Calma, jovem Calma, calma Ixalan sai só em novembro, tá? A gente deve começar aí pra metade Pro fim de outubro começar a falar mais Sobre Ixalan Com spoilers, etc e tal Já tem algumas coisas de Ixalan Aqui no canal Também, se quiser ver As primeiras novidades de Ixalan Já tem aqui no canal E a gente tem essa promoção aqui do mês, tá? A cada R$100 em compras Que vocês fazem pela Liga A Liga é um marketplace Então vocês podem comprar aí Nas diversas lojas do Brasil, né? Você pode comprar através da Liga E a cada R$100 você ganha um cupom Pra participar do sorteio, né? De 70 kits de pré-lançamento De Ixalan E se você utilizar o código PLANINALTA Você dobra esses cupons Na verdade, você dobra o valor, tá? Então, utilizem o código PLANINALTA Nas suas compras Pela Liga Magic Porque vocês me ajudam muito E fazem com que essa parceria Com a Liga Que é muito importante aqui pro canal Muito importante pro meu trabalho Ela se solidifique cada vez mais Muito obrigado a todos Que utilizaram o código PLANINALTA No mês passado Torço aí pra que vocês tenham conseguido Ser sorteados aí com o iPhone 14 Tamo junto Vamos voltar aqui agora Para, né? O deck de comando Eu já fiquei impressionado Que a lista Ó, a lista ela tá valendo R$511 Só de reprint, tá? A gente passa Eita, caramba Ah, porque são 50 cartas novas, né? Esqueci É... Caraca, mano A metade do deck Ou seja, 50 cartas São 50 cartas novas E 50 reprints Ou seja, metade do deck Só as 50 cartas Já está valendo os R$511 Então, esse provavelmente Vai ser um produto De um custo-benefício E um valor agregado muito alto, né? Um custo-benefício bom E um valor agregado muito alto O décimo doutor Ele é uma criatura lendária De custo 5 3 barra 5 Ele tem duas habilidades, né? A primeira é Toda vez que você ataca Você exila cartas Do topo do seu grimório Até exilar uma carta Que não seja um terreno E aí você coloca Três marcadores de tempo nela Se ela não tiver a suspender Ela ganha a suspender Suspender é a habilidade Que todo o começo, né? Da sua manutenção Você vai tirar o marcador ali Dela E quando ela não tiver Mais nenhum marcador Ela resolve Então isso é suspender E a segunda habilidade Você paga sete manas Qualquer E você faz o time travel Três vezes Você só pode ativar Como feitiço Pra cada Carta Suspensa Que você possui E cada permanente Que você controla Com um marcador de tempo Nela Você pode adicionar Ou remover Um marcador de tempo Faça isso Mais duas vezes Ou seja Você faz o time travel Basicamente essa Mecânica de adicionar Ou reduzir Bem legal A companion dele A Rose Tyler Custa dois Dois barra dois Ela ganha mais um Mais um Pra cada marcador de tempo Nela A sinergia E ela tem o Bad Wolf Toda vez que ela atacava Você coloca o marcador de tempo Não, você coloca É, marcador de tempo Nela Pra cada Carta Suspensa Que você possui E cada outra Permanente Com o marcador de tempo São duas cartas Extremamente sinérgicas É uma É uma cor Que propõe Utilizar O Izete Azul e vermelho Propõe utilizar Muitas mágicas Instantâneas E feitiços Mas quando ela junta Ali com o Jeskai Ela traz também Muito poder na mesa Que é justamente isso Você tem uma criatura Que enche de marcador Pode entrar cedo No jogo O Doutor custa 5 Então De repente Pra ele entrar cedo Você vai precisar rampar O que não é muito fácil No vermelho e azul E branco A não ser que você utilize Muita pedra de mana De custo baixo Mas normalmente Ele vai entrar no turno 5 Ou depois Mas a Rose Já entra logo no começo E já pode colocar Uma certa pressão na mesa Vamos ver aqui As cartinhas Tudo que tiver com 0 Aqui é porque São cartas novas Nós temos aí A Street Path Custa 2, 2, 2 Quando ela entra no campo de batalha Ou ataca Você cria um token de comida Tá? Não faz o menor sentido Na questão Da mecânica Do deck Você tá falando sobre Suspender e tal Feitiços E aí você fala de comida Pode fazer sentido aqui Com a personagem Inclusive eu peço Pra que Quem entende De Doctor Who Deixe as referências Pra mim nos comentários Não só pra mim Mas todo mundo que Assiste esse vídeo E quiser Procurar pelas referências Entender Cara Por que que essa tal De A Street Path Coloca token de comida Não faz o menor sentido Pra quem não assistiu a série Mas pra quem assistiu Vai fazer sentido Então deixa nos comentários E toda vez que você Sacrificar uma Uma comida Ou uma Pista Ela Explora Ela revela a carta Do topo do Grimorio Você coloca aquela carta Na sua mão Se for um terreno Do contrário Você coloca o marcador Mais um mais um nela E coloca aquela carta De volta Ou no cemitério Outra mecânica Que não tem relação Nenhuma aí Com o marcador de tempo Achei esquisitíssima Essa carta Flash Duplicate Custo 2,00 É um Shapeshifter Rebel Você pode fazer Com que ele entre Campo de batalha Com uma cópia De qualquer criatura No campo de batalha Exceto ele tem Vanishing 3 Vanishing 3 Eu ia mandar um Vanishing 3 Se aquela criatura Não tiver Vanishing A permanente com Vanishing Ela entre Campo de batalha Com 3 marcadores De tempo E aí no começo Sua piquipe Você remove O marcador de tempo Dela Isso faz todo sentido É uma carta Muito forte Cartas que copiam Outras cartas No campo de batalha Normalmente São cartas muito fortes Normalmente custam 4 Essa custa 2 Só Tudo bem que são 2 azuis Mas custa só 2 E aí como é um deck Que você adiciona Ou remove Esses marcadores de tempo Você pode acabar Deixando o Flash Duplicate Na mesa Por mais tempo Muito boa Rory Rory Williams Ou Rory Williams Custa 2,003,003 Ele é parceiro Com a M Pond Tá Aqui a M Pond Daqui a pouco A gente vai ver Inclusive É o comandante secundário Já que ele tem Esse parceiro Com uma carta Que é vermelha E ele é azul e branco Então pode ser Alternativa de comandante O que é estranho Por que você não iria usar Tudo bem Ah não Tiago Eu não quero usar O Doctor Como comandante Com o panel dele Porque Eu Caguei pra Lore Caguei pra história Quero cartinha boa Talvez faça sentido Vamos ver se faz Ele tem Iniciativa E vínculo com a vida Toda vez que ele causa Danos de combate Então ele ganha vida A gente ganha vida Quando você conjura Essa mágica De qualquer lugar Sem ser do exílio Você exila Ela Com três marcadores De tempo Ela ganha suspender E aí você investiga When you cast This spell From anywhere Other than exile Tá Então Se ele fosse o comandante Você vai pagar dois E ela vai ficar exilada Por três turnos Não sei se eu gostei Muito dessa carta Não Pra ser muito sincero Honestamente Eu Não usaria ela De comandante Tá Definitivamente Não sei se eu gosto dela Mas No deck aí Ela é bem ok Rose Tyler A gente já viu ali em cima A parceira Time Beetle Custo dois Um barra um Skull Que só pode ser bloqueada Por criaturas com o mesmo Poder ou menos Toda vez que ele Causa danos de combate Ao jogador Você dá um Time Travel Ou seja Adiciona ou remove Marcador de tempo M Pond Que é a parceira Do Rory Williams Toda vez que ela Causa danos de combate Ao jogador Você escolhe Uma carta com Suspender Que você possui E remove Aquela quantidade De marcadores dela Pô legal E ela pode ser Companion do Doctor Também Isso é legal Parceira do Rory Mas também pode ser Companion do Doctor Muito bom Tá Se você quiser jogar Um deck Jeskai Então ela pode ser Companion do Doctor Ou misturar Com outros decks Outros Doutores Idris Soul of the Tardis Custo três 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 Vanishing Três Ou seja Três turnos Para ela Sumir da mesa Quando ela Entra em campo De batalha Exila Outro artefato Que você controla Até ela deixar O campo de batalha Ela tem todas as habilidades Ativadas E desencadeadas Da carta exilada E ganha mais x mais x Onde x é o valor de mana Interessante Interessante Martha Jones Custo três Três dois Quando ela Entra em campo de batalha A gente investiga Faz uma pista Toda vez que você Sacrifica uma pista Ela E até uma outra Criatura alvo Não pode ser Bloqueada Esse turno E ela também Pode ser Companion do Doutor Muito legal Termos várias opções De Companion Para o Doutor Cara Muito legal Sibeline Sulfsayer Custo três Três dois Quando ela Entra em campo de batalha Revela cartas Do topo do seu Grimório Até você revelar Um terreno Uma carta Que não seja um terreno Com custo de mana Três ou maior E aí você exila Aquela carta Com três marcadores De tempo Se ela não tiver A suspender Ela ganha a suspender Coloca o resto Da carta revelada No fundo do seu Grimório Numa ordem Aleatória Interessante O décimo Primeiro Doutor Vem no deck Olha que bacana Então tipo A gente tem Dois possíveis Doutores Né Muito bom Nossa Que é muito bom Porque não necessariamente Você precisa Esse cara aqui Como comandante de secundária Você pode Mas não necessariamente precisa E você tem Na M.Pond Que é a companheira Do Doutor Com o Eleven Né O décimo primeiro Você consegue Manter As combinações De cores Do G.S.K.I. Né Ou se você quiser Manter um azul E branco Pode usar a marca Pô Incrível Incrível Ele é o custo 3,3,2 Toda vez que ele Causa um dom de combate A um jogador Você pode usar Uma carta da sua mão Com o número De marcadores De time De tempo É igual Ao valor de mana E se ela não tiver Suspender Ela ganha Suspender E você pode Pagar 2 E a criatura Alvo Com poder 3 Ou menos Não pode ser Bloqueado Esse turno Muito bom Ele pode dar Pra ele mesmo Né Muito bom Muito bom O nono doutor Olha aí Três doutores Num deck só Ele é um custo 3,2,4 Ímpeto Toda vez que ele Se torna desvirado Durante sua fase De desvirar Você ganha Uma Upkeep Adicional Depois dessa Etapa Upkeep É a primeira É a primeira etapa Né É a upkeep Depois vem a etapa Desvirar Na verdade vem Untap Upkeep É isso Untap Upkeep E draw É isso Agora minha cabeça Bugou Desculpa gente Trabalhei o dia inteiro Agora minha cabeça Deu uma leve bugada Né Porque eu pensei Que fosse primeiro Upkeep Untap Draw Não Untap Upkeep Draw Então se ele desvirar Na fase de untap Você tem uma fase Adicional de upkeep Nossa O que eu vou fazer Essa fase de upkeep Cara Tem vários efeitos Né Por exemplo Tirar Marcadores De tempo É na upkeep Né Isso Então Você vai tirar Dois marcadores Antes de dar o draw É isso Basicamente Que esse cara Tá no deck Muito bom Inclusive Adpose Offspring Beleza Custo 4 2 2 Tem Emergência 6 Você pode conjurar Essa mágica Sacrificando uma criatura E pagando o custo De emergência Reduzindo pelo valor De mana Daquela criatura Tá Então você pode Sacrificar uma criatura De custo 3 E você paga Emergência 3 É isso Ah não Que emergência Emerge Meu Deus Desculpa Gente Desculpa É isso Acho que eu trabalhei Muito hoje Emerge Cara Que emergência Emerge Aquela habilidade Que teve ali Em lua arcana Que era dos eudrazi Caraca Que doideiro E é um alien Beleza Faz sentido É um alien Quando ele entra Em campo de batalha Você cria dois aliens 2 barra 2 Se ele emergiu Ao invés disso Cria X Onde X É a resistência Da criatura sacrificada Gostei É uma carta Meio completamente Fora do Do escopo Do deck Convenhamos Convenhamos Mas é ok Eu não achei A carta ruim não Dona Noble Custa o 424 Soulbound Conforme ela entra Em campo de batalha É você Se ela É Você É Pareia Caraca Eu não sei Se essa palavra Se essa tradução Está certa Se pareia Ela Com outra criatura Que não esteja Pareada Né É E elas ficam pareadas Enquanto estiverem Em campo de batalha É Toda vez que ela Ou A criatura Que está pareada Com ela Ela causa dano de combate Ela causa aquela Quantidade de dano Ao oponente Alvo Ah não Quando ela recebe Né Is Doubt Damage Então toda vez que ela Ela ou a criatura Pareada recebe dano Elas causam Né Aquela quantidade de dano Ao Ao jogador alvo E ela também pode ser Um companion Vamos pra frente Porque temos a Jenny Generated Anomaly Custa o 423 Golpe duplo E toda vez que ela Causa dano de combate O jogador Ela explora Cara É isso Tipo Ok né Enfim Não gostei muito Dessa carta não Kate Stewart Custa o 433 Toda vez que você Colocar um ou mais Marcadores de 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 Uma permanência Controla C 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 fizer, as criaturas atacantes ganham mais X, mais X até o final do turno, onde X é o número de marcadores temporais de tempo, né, entre as permanentes e o controlo. É isso, é o tipo de carta que eu acho que, né, é isso, eu quero ver no deck uma carta com sinergia com essa questão do tempo e de marcadores, sabe? Agora, negócio que, tipo, mano, explore, sei lá, mano, enfim. RMS Titanic, custa 4, 7 barra 1, voar, atropelar quando ela causa dano de combate ao jogador, sacrifica ela e cria aquela quantidade de tesouros. Interessante, tripular 3, né, interessante, interessante, dá um rampzinho, né, se tivesse como voltar ela do cemitério ficaria melhor ainda. Sally Sparrow, custa 4, 2, 3, você pode conjurar mágica de criatura como se tivesse flash, maravilhosa, habilidade maravilhosa. Toda vez que uma ou mais outras criaturas que você controla deixarem o campo de batalha, você investiga. Essa habilidade só triga uma vez por turno. Ok, ó, muito boa a carta. Inclusive, carta aí, utilizável em outros decks, né, não só nesse deck aqui. The Face of Bow, custo 4, 0, 4. Vira, você pode conjurar mágica com suspender da sua mão. Se você fizer, pague if you do, paid suspend cost rather than its mana cost. Tá, só ative como um sorcery, tá. Se você, ao invés disso, é, você pode conjurar mágica com suspender da sua mão. Se você fizer isso, pague o custo de suspender, ao invés do, do, do custo de mana. Só pode ativar como feitiço. Ok, vamos ver quais cartas tem suspendido nesse deck pra ver o quanto que esse cara é bom, tá. The War Doctor, custo 4, 3, 5, toda vez que uma, uma ou mais outras permanentes saírem de fase e toda vez que uma ou mais outras cartas foram colocadas no exílio de qualquer lugar, você coloca o marcador de tempo nele. Toda vez que ele ataca, ele causa dano igual ao número de marcadores de tempo nele a qualquer alvo. Se uma criatura receber dano desse jeito, fosse morrer, exila. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom pra esse deck. Esse cara é muito bom pra esse deck. É isso. Então, talvez, vale até a pena pensar em colocar aí como comandante, tá. Lembrando que tem, cara, tem 3 ou 4 Doutores no deck e mais 3 ou 4 Companions no deck. Então, cara, alternativa não vai faltar pra você jogar. Aí você pode experimentar várias e várias vezes, né. Temos aí Wilfred Mott, custo 4,2,4 no começo da sua upkeep e você coloca o marcador de tempo nele. E aí você olha X cartas do topo do seu grimório, né, onde X é o número de marcadores de tempo. E aí você pode colocar uma permanente, não seja terreno, com custo de mana 3 ou menos entre elas no campo de batalha e coloca o resto no fundo do seu grimório numa ordem aleatória. Pô, esse cara é bom demais. É isso? Tipo, caraca, tipo, esse cara é muito bom. A Trax Warden custa 6,6,6 voar. Quando ela entra em campo de batalha, exila até uma criatura virada alvo, tá, exila, boa. E suspender 5, você paga 2, paga 2, ela fica com 5 marcadores. Muito bom, né? Primeira e 1, quer dizer, vamos ver se tem mais, tem mais 3 criaturas, mas, pô, a primeira criatura com suspender. Acho que valia a pena ter mais criatura com suspender aqui, né? Ah, beleza. Aqui, ó, só porque eu falo, olha lá, eu sabia, é isso. São 4 criaturas gigantescas de custo, essa custa 6, essa também, essa custa 7 e essa custa 8, 7, 6, 8. E todas elas com suspender baratinho, né? Então custa 2, suspender 5, essa aqui ele é um 7, 7 vigilantes, outro dinossauro que você controla, jogou mais um, mais um e tem vigilantes. Isso aqui, mano, porra, com todo respeito, o Wizards, isso aqui, a galera, alô, firezinho, porra, a galera vai pegar isso aqui, tirar e botar nega de dinossauro, né? É, mais um, mais um, vigilantes, atropelar, suspender 4, pagando 5. Hum, pagando 5, suspender 4? A não ser que você queira fazer uma zoeira, eu acho que não vale a pena. Quer dizer, calma, toda vez que o marcador de tempo é removido dela enquanto ela estiver exilada, você, ah, tá, beleza, você suspende 4 em tese, você bota 4 dinossauros, aí quando ele entra, ele já dá mais ou mais um vigilância e dinossauro, vigilância e atropelar para os dinossauros 2, 2, e, e tem voar e ímpeto. Meu Deus! Ok, ok, meu Deus. Tá, é assim, se você tiver um deck de dinossauros com vermelho e branco no deck, vale a pena comprar esse deck só para pegar esse cara e botar no seu deck, na moral, esse cara é muito brabo. Judum Enforcers, custo 7, 8, 8, atropelar, não mais do que uma criatura pode atacar você cada combate, gostei, muito bom. e suspender 6 pagando 3, muito bom também. E por último, Star Whale, custo 8, né, 8, 8, voar e vigilância. Outras criaturas que você controla tem Ward 2 e suspender 6 pagando 2, muito bom também. Cara, 24 criaturas e assim, é, é, a grande maioria, talvez acho que 80% das criaturas bem legais de se jogar ou bem sinérgicas com o deck. Tem uma ou outra que eu acho que uns 20%, 15%, eu achei meio meme, tipo essa menina da comida, sabe, não faz o menor sentido, não, não, não tem nenhuma sinergia com o deck, não, não se relaciona nada. Mas a galera da Lore aí do Doctor Who vai falar por que que ela tem essa habilidade. Vamos para as mágicas, a gente vai ter ponteiro do tempo, custo 1, buyback 3, você pode pagar 3, é, pagar 4, na realidade, que é o custo 1 e mais 3 e devolver para a sua mão quando ela resolver, né. você escolhe o marcador de, o marcador de uma permanente, choose a counter, tá, você escolhe o marcador na permanente ou no card suspenso alvo, você remove aquele marcador daquela permanente ou coloca outro marcador naquela permanente, beleza, ok. Coward Killer, calma aí rapaziada, custo 2, você dá, a criatura alvo não pode bloquear nesse turno e vira um covarde em edição aos outros tipos até o final do turno e você dá um time travel, ou seja, tira ou coloca o marcador de tempo. E o Killer, custo 4, feitiço, causa 3 de dano, a criatura alvo e a cada outra criatura que compartilha, nossa, e a cada outra criatura compartilha o tipo de criatura com ela. Isso aqui tá ligado que é contra o deck de vilões, dos robôzinhos lá, né. Everybody leaves, custo 2, todas as criaturas ganham hexproof, indestrutível até o final do turno. Jogadores, jogadores ganham hexproof até o final do turno, jogadores não podem perder... Meu Deus! Tá, ok, é, é, eu vou cravar aqui, essa é uma das melhores cartas dessa coleção, tá? Essa é uma das melhores cartas dessa coleção, essa vai ser uma das cartas mais caras dessa coleção. Custo 2, todas as criaturas ganham hexproof e indestrutível até o final do turno. Jogadores, é, ganham hexproof e não podem perder vida e nem ganhar ou perder o jogo esse turno. Isso aqui, cara, é isso, tá ligado? Eu espero que a Wizards reimprima essa carta muito em breve, porque assim, isso aqui é uma carta absurda pra Commander, tá? Espero que saia bastante aí nos collector boosters, tá? Vai ser uma das cartas mais caras da coleção. Run for your life! Custo 2, 1 ou 2, 2 criaturas alfa ganham ímpeto até o final do turno, elas não podem ser bloqueadas esse turno, exceto por criaturas com ímpeto. E você pode pagar 4, exilar 4 outras cartas do seu cemitério e jogar essa carta do seu cemitério. Custo 2, time travel, compra uma carta. Beleza, tranquilo, normal, podia ser instantânea, né? Extatic Beauty, custo 3, você exila 3 cartas do top do seu grimório e você pode jogar aquelas cartas até o final do turno. Você coloca 4 marcadores temporais em cada uma delas, né? E elas ganham Suspender, tá? E essa carta tem Suspend 4 por 1, muito bom. The Wedding of Riverson, custo 3, compra 2 cartas e aí você pode exilar uma carta que não seja um terreno da sua mão com o número de marcadores temporais nela igual o valor de mana. Depois, o oponente alvo faz a mesma coisa. Cartas exiladas dessa forma não, é, que não possui Suspender, ganham Suspender e você dá um time travel. Ok. All of History at Once, né? Toda história de uma vez, custo 4, time travel, estorme. Nossa! mano, sacanagem isso aqui. Storm, basicamente você vai copiar essa carta pra cada vez que alguém fez uma mágica antes dessa mágica ser conjurada. Nanogenic Conversion, custo 4, escolhe uma criatura alvo que você controla, cada outra criatura vira uma cópia daquela criatura até o final do turno, exceto que não é lendária, doideira. Identidade Fraturada, custo 5, exila permanente alvo que não seja terreno, cada jogador além do controlador cria uma token, que é uma cópia dela. Nossa! Imagina você exilar um bichão absurdo do oponente que todo mundo cria uma cópia. Nossa! Isso aqui é muito maneiro. Adeus, reprintzinho, não tem muito o que falar, maravilhoso, e com uma arte, caraca, 66 contos. E com uma arte maravilhosa, mente linda, que essa é uma arte que eu gostaria de jogar nos meus decks, exilar todos os artefatos, todas as criaturas, todos os encantamentos, todos os cemitérios, você pode escolher um ou mais. Gallifrey Falls, custo 6, ele causa 4 de dano a cada criatura, se uma criatura fosse morrer, exila, ou paga 3, qualquer número de criaturas que você controla, dão phase out, ou seja, saem de fase. E você pode usar o fuse aqui, você pode conjurar os dois lados, pagando o total. Lembrando que esse tipo de carta, chamado split card, normalmente você escolhe um dos lados pra conjurar, tem uma outra ali em cima, você escolhe um dos lados. Essa carta especificamente tem essa habilidade, você pode pagar os dois e fazer os dois. As cartas que não tem esse fuse, não tem essa habilidade de conjurar as duas juntas, não pode conjurar os dois, tem que escolher um ou outro, beleza? Refrão inspirador, Ah, isso aqui é reprint também, né? Bacana, gostei da arte, né? Comprar duas cartas, exilar ela com três marcadores, você pode pagar seis ou pagar três, né? Com suspender três, muito bom, você fica, a cada três turnos você compra duas cartas, é muito boa essa carta. Everything comes to dust, tudo virou pó, custo sete, oito, nove, dez. Aí tem o convocar, né? Exilar todas as criaturas, exceto aquelas que compartilham um tipo de criatura com uma criatura que convocou essa mágica. Tá. E todos os artefatos e todos os equipamentos. Caraca, exilar todas as criaturas, artefatos e encantamentos. Menos as criaturas que compartilham o tipo com quem fez. Bom isso aqui também, hein? Bom. Vamos agora para os artefatos, vamos ver quantas pedras de mana temos. Temos o Sol Ring, Grevas Faiscantes, boa, Pedra da Mente, ok. Psychic Paper, custo dois, conforme ele se torna anexado a uma criatura. Escolhe um... Choose a Creature Card Name. Tá. Escolhe um nome de criatura e um tipo de criatura. A criatura equipada tem Ward 1 e não pode ser bloqueada. E seu nome e tipo de criatura são o último escolhido... Nossa, meu Deus. Tá. Isso faz sentido na lore, com certeza, pelo amor de Deus. Deixa nos comentários aí porque isso bugou minha cabeça porque você vai escolher o nome e o tipo, né? Mas enfim. Receptáculo de Pensamento, muito bom. Cinete Arcano. A Tardes, né? Foi spoilada logo no começo, né? Custou dois, dois, quatro. Voar. Quando ela ataca, se você controlar um Time Lord, a próxima mágica que você conjurece tudo, tem Cascata e você pode Planes of Alcar se estiver jogando com o Planet Chase, né? Os cartõezinhos de Planet Chase. Talismã da Convicção, muito bom. Talismã da Criatividade, muito bom. The Moment, custo dois. No começo da sua Piquipe, você coloca o marcador de tempo nele. Paga dois, vira. Desvira a criatura alvo que você controla. Ela dá phase out até o The Moment deixar o campo de batalha. E você pode pagar três, virar e destruir cada permanente que não seja terreno com o valor de mana menor ou igual ao número de marcadores de tempo no The Moment. E aí, sacrifica The Moment, ative apenas como um feitiço. Cara, interessantíssima essa carta. Interessantíssima. Você pode proteger suas criaturas, né? Pra depois dar uma global e elas voltarem pra mesa, enfim. Rotating Fireplace, custo três. Ela é de campo de batalha com um marcador de tempo nela. Vira, adiciona uma mana incolor igual ao número de marcadores. Paga quatro, dá um time travel mas só ativa como um feitiço. Muito bom pra esse deck também. The Pandorica, custo três. você pode escolher não desvirar ela durante a etapa de desvirar. Você paga dois vira e aí você desvira outra permanente não terreno e ela dá phase out. Ela não pode dar phase in enquanto ela permanecer virada. E aí, quando ela se torna desvirada ou desculpa de batalha, aquela permanente dá phase in. Ative apenas como um feitiço. Pô, esse feitiço foi triste, né? Porque esse aqui você poderia usar pra dar remoção na criatura de um oponente ou proteger uma criatura sua mas como feitiço é meio esquisita. Deram uma nerfada braba nessa carta mas é uma carta boa. Eu gosto. Aliança de casamento custo quatro. Quando entra em campo de batalha se você conjurou o oponente alvo cria um token que é uma cópia dela. Toda vez que um oponente que controla o artefato chamado aliança de casamento compra uma carta durante seu turno você compra uma carta. Toda vez que o oponente que controla o artefato chamado aliança de casamento ganha vida durante seu turno você ganha aquela quantidade de vida. É, basicamente você literalmente faz uma aliança com algum oponente e vocês dois vão comprar carta e ganhar vida enfim. Encantamento dez encantamentos caraca bastante encantamento. Temos Regenerations Restored tá Vanishing 12 caraca 12 marcadores temporais toda vez que custa dois só toda vez que um ou mais marcadores temporais são removidos dele você dá Scry 1 e ganha um de vida você dá vidência 1 e ganha um de vida. E aí se ele não tiver nenhum marcador temporal nele exila. Quando você faz isso você ganha um turno extra. Ai, Wizard não gosta desses negócios. Como predito reprinte legal, né? Inclusive saiu recentemente na última coleção agora de Eldraine não na coleção principal, né? No começo do pick-up coloca o marcador de tempo nele e aí uma vez por turno você pode pagar zero ao invés de pagar uma mágica de custo X ou menos onde X é o número de marcadores de tempo nele. Fora do tempo custo 3 quando entra o campo de batalha desvira todas as criaturas e aí aquelas criaturas dão um phase out né? Sai de fase até o time leave the battlefield out of time até o out of time sair do campo de batalha. Coloca o marcador temporal nele pra cada criatura que deu phase out esse turno. E aí ele tem vanishing, né? Enfim vanishing igual o número de marcadores que entrou nele. Interessante atrasa um pouquinho a galera, né? Enfim 4 batidas 4 knocks essa aqui a galera falou que bateu bateu pesado na galera aí que falou que é uma parte importante aqui do da história da série. Custo 3 tem vanishing 4 no começo a sua fase principal pré-combate você compra uma carta então custo 3 vai te dar basicamente 4 draws ali ou 3 acho que 4 é 4 provavelmente 4 enfim ou 3 Grasp of Fate custo 3 quando entra o campo de batalha pra cada oponente a gente escolhe uma permanente que não seja terreno que aquele jogador controla e exila ela até o Grasp of Fate sair de campo de batalha muito bom reprinde também The Girl in the Fireplace custo 3 é uma saga primeiro você cria um humano nobre 1 barra 1 com vanishing 3 e previna todo o dano que seria causado essa criatura depois você cria um cavalo 2 barra 2 com os doctors que você controla tem horsemanship só não podem ser bloqueados exceto por criaturas com horsemanship e toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador esse turno você dá um time travel legal legal Cracking Time custa 4 vanishing 3 vanishing 3 eu vou ficar falando desse 3 aí até amanhã quando ele entra em campo de batalha e no começo da sua fase principal pré-combate exila uma criatura alvo que a gente controla até ele deixar o campo de batalha interessante também esse deck ele resolve muitas coisas temporariamente isso é muito bom quando você tem que lidar com criaturas fichas mas ele não é tão bom assim quanto você tem que lidar com criaturas muito grandes ou principalmente que fazem algum tipo de habilidade quando entra em campo de batalha então eu assim mas ele tem algumas formas ele tem as globazinhas dele ali então é um deck que tem formas de se proteger de controlar a borde a 11ª hora custo 4 procura no seu grimório por uma carta de doutor muito bom um tutor de doutor embaralha e coloca na sua mão depois você cria uma ficha de comida uma ficha de humano barra 1 e uma ficha de comida e uma ficha de humano dizendo que o doutor custa 1 a menos e por último cria uma token uma ficha que é uma cópia da criatura alvo exceto ela é um alien lendário nomeado Prisoner Zero Prisoner Zero tá isso aqui não fez o menor sentido pra mim que não assistia a série mas obviamente pra galera que assistia a série é interessante cara pra mim é custo 4 busco um doutor e é isso mano e de resto é isso tá ligado interessante The Day of the Doctor custo 5 é é 4 4 habilidades né 4 triggers 1, 2 e 3 você exila cartas do topo do grimório até exilar uma carta lendária você pode jogar aquela carta enquanto ela estiver na mesa e você coloca o resto das cartas exiladas no fundo do seu grimório a qualquer ordem legal legal card de vantas né e aí no 4 e último escolhe até 3 doutores você pode exilar todas as outras criaturas se você fizer essa carta causa 13 de dano a você caraca mano essa carta é muito maneira muito muito maneira exila todas as outras criaturas é isso uma global muito bom muito bom Departing of the Ways custo 6 3 capítulos né primeiro você exila 5 cartas do topo do grimório pra cada carta que não seja terreno exala dessa forma você coloca o número de marcadores de tempo naquela carta igual o valor de mana se ela não tiver suspender ela ganha suspender no 2 você dá Try Me Travel duas vezes e no 3 pra cada oponente destrói até uma permanente artefato que ele controla até um artefato alvo que ele controla muito boa carta também tá nota 10 assim tipo todas essas cartas aqui são muito boas nenhuma carta assim ah horrível tá Sonic Screwdriver custo 3 adicionou uma mana de qualquer cor paga 1 vira desvira outro artefato alvo paga 2 vira e dá vidência 1 paga 3 vira criatura alvo não pode ser bloqueada esse turno pô muito bom né não tava aqui nos artefatos mas vê lá então a gente tem 1 aqui ó 2 3 4 5 6 7 7 é 8 é 8 mana artefatos de mana mana rocks pedras de mana pô legal legal 8 bem legal com 37 terrenos cara tá bem no padrão ali tá vamos ser honestos assim 8 pedras de mana 37 terrenos é um número que me agrada muito tá não acho exagerado a pedra de mana não acho exagerado o número de terrenos acho bem ok e agora a gente vai pros terrenos né gente e aqui é que cara aqui deu o que falar porque eu vi alguns previews alguns spoilers do que saíram né por exemplo tem umas cartas aqui que ok né caminhando assim nesse sai sempre cidade portuária agora é é costa esculpida pelas não sei o que lá é ela entra em campo de batalha virado a não ser que você controle duas ou mais outros terrenos cara 58 reais mano meu deus desfiladeiro calcinado essa carta aqui é a carta de modern horizons que custa 100 reais tá 100 reais essa carta reprint aí fazendo ligada cara 3 ilhas e 3 montanhas nossa moleque isso é pedir demais não agora sério você que tá assistindo isso aqui até agora é pedir demais galera você ter uma base de mana igual a essa nos produtos premium isso aqui era o que o pessoal esperava em commander masters sabe era isso aqui wizards isso aqui né é capaz desses produtos virem mais baratos mesmo com a escassez do que o commander masters e mostrando pra gente o grande cara o grande absurdo que foi commander masters né a gente vai ter ilhota ardente que é também outro terreno de modern horizons né e aí cara várias outras coisas aqui passo do point tá entra virada menos control dois ou mais outros terrenos né esses terrenos jogam um pioneer né alguns jogam um T2 então assim são terrenos realmente caros né praia deserta a menos você custa dois ou mais outras lentes salão de guerra muito bom pra comprar carta esse aqui no caso esse aqui vai te dar bastante dano um deck de três cores né mas assim muito bom cara honestamente muito muito boa base de mana opa tem uma carta nova aqui é trains alore clock tower vira adiciona uma mana azul e coloca o marcador de tempo nela paga dois vira remove doze marcadores de tempo e exila você embaralha o cemitério sua mão no grimório e aí compra sete cartas só ativa se você controlar um time lord muito boa deixa eu ver se tem alguma outra que passou batido eu ia falar opa aqui ó zero planície não não aí não Thiago aí não calma aí ó ominous cemitério vira adiciona uma mana e colou paga cinco exila ela e a criatura alvo e você criatura alvo é embaralhada no grimório do seu dono nossa muito bom isso hein muito bom isso tá muito bom e acho que é isso é isso então tem duas cartas novas ominous cemitério boa e transalor clockwork muito bom também e aqui temos aí os time travel enfim enfim os os 10 planet chases né enfim aqui as tokens bem legais né que vem no deck gente olha eu espero muito vou ser honesto com vocês eu já vi gente falando que conseguiu comprar na pré-venda os quatro decks né por 500 reais cada um na minha opinião 500 reais pra esse produto tá um valor bem ok tá eu acho que algumas lojas vão acabar cobrando mais caro 600 700 porque vai ser um produto escasso e eu honestamente acho que a procura vai ser maior do que a Wizards tá esperando na minha visão pô eu que não sou fã não faço parte de uma comunidade do Doctor Who cara várias pessoas da comunidade do Diário Plano e Alta e na internet falando bem loucas por essa coleção e parece que tá sendo uma coleção muito bem feita pra quem é fã né isso vai gerar interesse mas eu já ouvi de algumas pessoas que ficaram muito desanimadas tanto por achar que não vou conseguir comprar tanto pelo preço então assim eu eu aqui não vou fazer guys review assim não vou fazer uma análise em questão de valores porque honestamente eu acho que esse deck vai valer muito mais do que o preço dele eu acho que ele vai valer tipo sei lá quase o dobro do que vai ser vendido tá sei lá você vai comprar esse deck é 600 reais 700 e de repente ele vai valer mil mil e cem mil e duzentos não sei mas eu acredito que vai ser um valor meio que alto tá o custo benefício dele mas infelizmente é o que a gente tá vivendo eu vou analisar pela lista cara a minha nota pra questão de cartas novas cara eu daria uma nota 8 assim cara é o que eu falei mano eu acho que aqui tem uma das cartas que vai ser uma das cartas mais requisitadas pra quem é muito fã de commander commander né louco vai querer ter everybody lives né fora muitas outras cartas que são muito utilizáveis em outros decks eu acho que isso que é o mais importante cara quando a Wizards consegue lançar um deck que tem cartas muito boas e coerentes no próprio deck e esse é um deck que tem isso e tem várias cartinhas ali de dentro que jogam possíveis outros decks fora desse universo cara eu acho perfeito e esse deck atende essas pra mim atende tá então várias opções de commander alternativo de comandante alternativo achei maravilhoso é base de mana perfeita perfeita nota 10 a base de mana tá os reprints eu achei muito ok também sabe daria uma nota 8 também cara daria uma nota 8 pra reprints e uma nota 8 pra novas cartas base de mana nota 10 é isso então eu acho que seria um deck que ficaria mais ou menos um 8,5 quase batendo 9 com certeza é um deck que eu teria é um deck que eu com certeza teria na minha coleção mesmo não sendo fã de Doctor Who imagina a galera que é fã agora eu quero saber a opinião de vocês importantíssimo deixa o like pra começo de conversa deixa o like 40 minutos de análise de comando se você assistiu até aqui não deixou o like que você é uma pessoa rude de coração de pedra então você vai deixar o likezinho pra provar que você não é uma pessoa rude e você também quando for lá caraca Thiago eu vou comprar esse deck agora eu amei esse deck beleza vai comprar pela liga usa o cupom código planilta dobre seus cupons aí e você vai se ajudar e me ajudar tá se ajudar concorrendo a 70 kits de pré-lançamento e me ajudar solidificando essa parceria aí com a querida Liga Magic e não deixa não deixe não deixe de colocar aí nos comentários o que vocês acharam desse deck a opinião de vocês é muito importante pra mim gosto de trocar essa ideia com vocês e eu quero saber o que vocês acharam beleza? pontos fortes pontos fracos e fãs de Doctor Who me expliquem as cartinhas que eu não entendi por favor quero muito saber beleza? então é isso eu vou ficando por aqui rapaziada muito obrigado por terem assistido esse vídeo um grande beijo no coração de vocês e até a próxima muita análise de Commander faltam 3 decks ainda vai ter análise de Commander beleza? não esqueçam até mais beijo fui! fui! não esqueçam